Bom, eu conheci um rapaz no qual a gente se apaixonou muito do momento em que a gente se conheceu. Foi uma loucura, porque a gente teve uma conexão muito forte, a gente se encaixou muito bem, parece até que a gente já se conhecia de tanto que foi bom. Com o tempo, as coisas que foram acontecendo foi me deixando um pouco assim, perceptiva com essa relação. A primeira coisa que aconteceu é que nós começamos a ter grupos de amigos casais para nós sairmos todos juntos. Aí teve uma vez que eu estava de férias, eu quis visitar minha mãe, que mora em outro estado, e fiz uma viagem rápida de uma semana. E o meu namorado estava trabalhando, ficou na casa dele. Sempre me mantive muito segura, ele sempre me passou muita segurança, sempre conversou comigo, sempre esteve do meu lado. Quando eu cheguei de viagem, que eu fui encontrar com esse amigo casal, eu fui encontrar, ele não estava, ele estava trabalhando quando eu encontrei esses amigos. E eles, muito receiosos de me contar, me contaram que durante a minha viagem, o meu namorado me traiu. E assim, eu fiquei muito na dúvida, tipo, em qual o momento que ele fez isso? Porque parece que a gente estava tão conectado ali, mandando mensagem, mandando foto, mandando vídeo, ligando chamada de vídeo. Ele só não me respondia direito quando ele estava no trabalho, mas ele estava lá no trabalho dele. Então, qual seria o momento? Então, eu fui conversar com o meu namorado, o que ele ficou muito chateado, o que ele ficou irritado, o que ele não acreditou que isso estava acontecendo, porque, tipo assim, estavam acusando ele sem ter provas. E balançou muito a nossa relação. Balançou bastante. E daí pra frente, a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade de ter essa conexão que a gente tinha no começo. Até porque eu sempre gostei muito desse casal de amigos, e eu falei que eu não ia desfazer a minha amizade com a minha amiga. Que seria mais fácil se ele confessasse o que ele fez, entendeu? Que eu não ia ficar com a riva dele, eu perdoaria ele, daria uma segunda oportunidade, mas ele continuou batendo o pé. Então, eu falei, do mesmo jeito que eu dei uma segunda chance pra você, eu vou dar uma segunda chance pra minha amiga. E a gente brigou muito feio por isso, porque ele achava, tipo assim, como assim você vai continuar sendo amiga dela, tal? E eu não ia deixar os meus amigos por conta do relacionamento. Só que daí pra frente, foi só pra trás. Porque eu continuei com a amizade com essa amiga, eu e ele começamos a brigar bastante, e começou a vir umas coisas que eu nunca tinha percebido. Como, por exemplo, antes da gente ter essa briga, às vezes ele ficava assim, Ai, mozão, mas você vai com essa roupa sair? Ah não, mozão, tá chamando muita atenção. E assim, pra não gerar briga, ou às vezes pra deixar ele feliz, contente, eu acabei me moldando muito por conta dele. Então, eu trocava de roupa, não usava maquiagem muito forte, porque chama muita atenção, batom vermelho, nem pensar nossa senhora. Então, tipo, eu fiz muitas coisas. E depois que a gente teve essa briga, eu comecei a me olhar por fora do relacionamento. E me perguntar, será que isso é ser tóxico? Ou será que eu me permiti que ele tivesse esse papel? Será que foi porque, como eu fui me ajustando nas vontades dele, acabou que virou uma coisa abusiva? Ou será que tá tudo bem pra mim, e eu faço porque tá tudo bem? E isso começou a martelar muito na minha cabeça. Como a gente tava brigando muito, e toda essa situação na minha cabeça, eu tava bem confusa, a gente decidiu dar tipo um tempo. Mas a gente continuou se falando. Aí eu tava no meu Facebook, e vi uma foto de um rapaz, que eu, tipo, namorei com ele, gostei dele, há muitos anos atrás. Foi meu primeiro namoradinho, e nós nos aproximamos. Mas uma coisa assim, muito amiga. Começamos a conversar, a bater papo e tal. E nós chegamos no assunto de relacionamento. E eu comecei a falar com ele sobre relacionamento. E ele começou a me falar que, tipo, não tava certo. Tipo, a pessoa tinha que gostar de mim como eu era. Se eu gostava de usar roupas X, então eu tinha que usar roupas X. Se eu gosto de usar maquiagem Y, então eu vou usar maquiagem Y. Que é exatamente assim que se começa um relacionamento abusivo. Aí a pessoa vem, ela fala com carinho, com jeitinho. E aí você vai entrando na dela, ou vai entrando na dela. Quando você vê, a pessoa tá te fazendo de fantoche. Tá te manipulando total. Todos os seus passos é ele que governa. E aí o que que aconteceu? Eu estou num momento agora em que esse meu amigo me encanta. Porque ele me tratava igual uma princesa, igual uma rainha. Eu gostava muito dele. Eu gosto da ideia que ele tem. Dessa abertura consciente que ele me trouxe. De analisar a minha vida com outra perspectiva. Mas eu também sinto que a conexão que eu e o meu atual temos é uma conexão muito forte. Só que a gente perdeu. Eu não gosto mais dele do jeito que eu gostava. Mas eu fico muito indecisa no meio disso. Será que eu não gosto dele do jeito que eu gostava? Porque eu deixei terceiras pessoas interferir no relacionamento? Ou será que é porque realmente eu tô abrindo os meus olhos? Será que eu devo terminar com o meu atual? Será que eu devo dar uma chance pra esse meu romance de as antigas? E eu tô vivendo um momento em que eu não sei o que fazer. E eu venho hoje fazer esse vídeo e desabafar com vocês. Pra pedir a opinião de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Oi, aí, MyCats. Já deixa nos comentários o que você achou. O que você faria no lugar dessa pessoa. Qual passo você tomaria? Você acha realmente que as pessoas influenciaram? Será que esse cara traiu mesmo ela? Será que ele não é um manipulador? Será que ela ainda tá no tempo de conseguir sair antes dela criar uma dependência emocional? Tudo isso precisa ser analisado. Porque hoje, se você consegue sentir, se observar, falar pra si mesma. Você já não gosta tanto dele assim. Você sente que deu uma estragada ali naquele assunto da traição. Aí você reencontra uma outra pessoa que aflora um sentimento. Essa pessoa te faz ter uma visão do relacionamento que você concorda com essa visão. É só você começar a colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Muitas das vezes a gente fica dentro de um relacionamento que tá extremamente conturbado e doente com a esperança desse relacionamento voltar a ser um dia o que já foi. E pode até voltar sim. Claro que pode. Não tem ninguém falando que não pode. Porque pode sim. Mas é um processo. Esse processo pode ser doloroso. Esse processo pode acarretar depressão. Pode acarretar ansiedade. E vocês dois têm que querer muito pra fazer isso realmente acontecer e valer a pena. Vocês dois têm que, tipo, se escolherem. Porque caso contrário, na primeira briga um vira pro outro e fala não preciso de você e vai embora. Entendeu? E aí quem fica porque escolheu o outro fica na dependência emocional. Entendeu? Então às vezes é mais fácil você se dar um tempo nesse momento, sabe? Tipo, reconhecer que o relacionamento foi incrível. Reconhecer que o seu passado também com esse rapaz foi incrível. Mas se dá um momento pra ter um pouco mais de firmeza no que você quer e no que você gosta. Pra quando chegar uma pessoa querendo moldar o seu jeito, você moldar com jeitinho, mas sem deixar de ser quem você é, vestir o que você gosta, se maquiar do jeito que você quer. Então tudo isso precisa ser colocado na balança. Porque o legal mesmo é ser quem a gente é. É a gente chegar às vezes com uma roupa curta, com uma maquiagem forte, olhar pro nosso marido e ele falar Que gata! Meu pai amado! Todo mundo vai olhar pra você. Vou ter que segurar os meus ciúmes. É muito melhor uma pessoa sumir que tem ciúmes, mas que tem que engolir esses ciúmes porque escolheu estar com uma mulher livre e maravilhosa do que querer reprimir essa mulher e apagar quem ela é de verdade. Porque nisso ele vai tirando seu brilho, tirando seu brilho e quando você vê, você não é mais você. Entendeu? Então faz essa análise aí e deixa nos comentários se vocês concordam com esse posicionamento. Se vocês dariam uma chance também, né? Pra esse relacionamento, pra fazer diferente, porque às vezes vocês podem recuperar o que vocês tinham. E me manda seus stories, já passou por isso? Me segue nas redes sociais, lá no direct do meu Instagram. Eu tô lendo todas as histórias por ali, ou pelo mensageiro do Facebook também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.